Os, meus sentimentos Os, nossos momentos foram errados de lado e para depois Agora a chuva cai Molha o meu corpo e vai deixando-me de corpo e alma Pra você A CIDADE NO BRASIL O Lê Lê, o Lá Lá Misturei carimbó siriá Carimbó siri boi gostoso É gostoso em Belém do Pará O Lê Lê, o Lá Lá Misturei carimbó siriá Carimbó siri boi gostoso É gostoso em Belém do Pará Ai, menina, vem Ai, menina, vem Ai, menina, vem Ai, menina, vem Menino que passe com teu rebolado Ai, ai, menino que passe com essa saia rodada Ai, ai, se o tambor começa, tua saia gira o mundo inteiro para pra te ver, menina Menino que fazer com teu rebolado Ai, ai, menino que passe com essa saia rodada Ai, ai, se o tambor começa, tua saia gira o mundo inteiro para pra te ver, menina Ai, menina, vem Vem pra roda, vem Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailado Curibó siri a gingar do teu rodar Ai, menina, vem Pra roda, vem Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailado Curibó siri a gingar do teu rodar Menino que passe com teu rebolado Ai, ai, menino que passe com essa saia rodada Ai, ai, se o tambor começa, tua saia gira o mundo inteiro para pra te ver, menina Menino que passe com teu rebolado Ai, ai, menino que passe com essa saia rodada Ai, ai, se o tambor começa, tua saia gira o mundo inteiro para pra te ver, menina Ai, menina Vem pra roda, vem Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailado Curibó siri a gingar do teu rodar Ai, menina Vem pra roda, vem Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailado Curibó siri a gingar do teu rodar Eba Ai, menina Vem pra roda, vem Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailado Curibó siri a gingar do teu rodar Ai, menina Vem pra roda, vem Vem pra roda, vem Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailado Curibó siri a gingar do teu rodar Ai, menina Vem pra roda, vem Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailado Curibó siri a gingar do teu rodar Agrimé Amor Amor Amo tua voz e tua cor E o teu jeito de fazer amor Revirando os olhos e o tapete Suspirando em falsete Coisas que eu nem sei contar Ser feliz é tudo o que se quer Ah, esse maldito fez clé De repente a gente rasga a roupa E uma febre muito louca Faz o corpo arrepiar Depois do terceiro ou quarto copo Tudo que vier eu topo Tudo que vier vem, vem Quando bebo perco o juízo Não me responsabilizo Nem por mim, nem por ninguém Não quero ficar na tua vida Como uma paixão mal resolvida Nessas que a gente tem ciúmes E se encharca de perfume Faz que tenta se matar Vou ficar até o fim do dia Decorando tua geografia E essa aventura em carne e osso Deixa marcas no pescoço Faz a gente Faz a gente levitar Faz a gente levitar Tens um não sei o que De paraíso O corpo mais preciso Que o mais lindo dos mortais Tens uma beleza infinita A boca mais bonita Que a minha já tocou Estou para ti Veja 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 Muy Escovo uma mariposa Já estou sabendo está este boca em boca Fácil e ligeira de quem te provoca E já foi a razão de uma vida inteira Quase que me matas e não me liberas Já vivi morrendo prisioneira É o amor que me rodeia Tudo se vai com o vento Teu amor, quero regresso Ah, esse meu grande amor Esse meu grande amor Eu não regresso contigo Ah, esse meu grande amor Esse meu grande amor Não quero estar junto a ti Em volta o amor Em volta toda a dor Eu não regresso ao teu lado Abrindo de flor em flor Seduzindo-me com os carinhos Sinta a quentura do sol Pra que sintas esse calor E teu amor é mais que lindo que o sol Tuas carinhadas Esse amor já foi como um sonho E cada segundo quase foram anos Olho pro céu Deus estou me matando Já foi a razão de uma vida inteira Quase que me matas e não me liberas Já vivi morrendo prisioneira É o amor que me rodeia Tudo se vai com o vento Teu amor, quero regresso Ah, esse meu grande amor Esse meu grande amor Eu não regresso contigo Ah, esse meu grande amor Esse meu grande amor Não quero estar junto a ti Volta o amor Volta o amor E volta toda a dor Eu não regresso ao teu lado Ai, 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 ai Esse amor Eu te chorei Todo rio Ai, 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 ai Essa dor Não quero mais Te amar E volta E volta No segundo andar Ah, meu apartamento A sala tão fria O vento batia Na minha janela Meu rosto molhado Lágrimas caíam Sobre o tapete Da sala vazia Aqui não tem vida Pois a minha vida Já não existia Veio o desespero Saí como louca Correndo pra rua Correndo pra rua Estava cedo e nua Abracei você Imporando ajuda Me desculpe, amigo Tudo tem seu preço Não me deixe agora Me leva pra algum lugar Eu preciso falar Vou desabafar Vou desabafar Perguntar a você Que já sofreu de amor Já se apaixonou Por alguém um dia Você vai me entender Ao saber o porquê Da minha loucura Assim seminua No meio da rua Meu amigo Meu amigo Dói, 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 dói Esta dor não passa Minha alma rasga Meu peito explode De tanto chorar De amores brinquei De amores duvidei Hoje estou sentindo Hoje estou sentindo Um abismo Um passo Dos meus pés Duas taças brindando O amor desfeito Duas violas vetando A saudade desse grande amor Os meus olhos buscando Teus olhos morenos Se fez tão pequeno De um triste sonhador É que agora há pouco Me lembrei De um simples bilhete Que peguei Que fomos amantes E somente nós Fomos cúmplices Nos nossos lençóis Nos nossos lençóis Fomos tão fiéis Tão infiéis Simplesmente tímidos Na situação É que o coração Me surpreendeu Me surpreendeu Você quem voou Eu nunca pude Eu nunca pude Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho Pra onde vou De onde venho Como abrigo Como abrigo Traz o que é teu Vem morar comigo Tem uma palhosa Do canto da serra Será nosso abrigo Será nosso abrigo Traz o que é teu E vem correndo Vem morar comigo Vem pra Aracaju Que é bom Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é mini Que é tua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é mini Que é tua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Nos outros momentos Nostros momentos Nostros momentos Foram errados De lado Para depois Agora a chuva Agora a chuva cai Molhe o meu corpo E vai deixando-me de corpo e alma Pra você E dos sorris E dos sorris E dos sorris E dos sorris Que é um momento Que não tem mais fim Que não tem mais fim Você está em mim Que não tem mais fim Você está em mim E dos sorris E dos sorris Que não tem mais fim Que não tem mais fim Você está em mim Você está em mim Que não tem mais fim Uma tormenta de amor Que não tem mais fim Você está em mim Você está em mim Que não tem mais fim Você está em mim Que não tem mais fim Você está em mim Estrelas brilhando Na imensidão O universo em nós A força desse amor Nos invadiu Com ela veio a paz Toda a beleza de sentir Que para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente amo por você Meu amor Vou lhe dizer Quero você Com a alegria De um pássaro Em busca de outro verão Na noite do sertão Meu coração Só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo carinho Que sonhei Nós somos rainha e rei Nós somos rainha e rei Nós somos rainha e rei E aí E aí E aí Amém. A força desse amor nos invadiu Com ela veio a paz, toda a beleza de sentir Cargará sempre uma estrela, mas dizer Simplesmente amo você Olho para o céu Tantas estrelas descendo na imensidum Do universo em nós A força desse amor nos invadiu Então veio a certeza de amar você L Lima, representando as Noites de Aracaju Esse grande artista Muito obrigado Uma honra ter você aqui com a gente Prazer é todo meu A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Olha a luna Quem eu amo vem me ver Tem a ver com o mar Pulo ao solar É o amor que me incendeia Vou sair de mim Vou sair de mim Leve como o ar E agradar minha sereia Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou, vou, vou Vou, 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 vou Segue-se e manjar Tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Olha a luna Quem eu amo vem me ver Vou me preparar Num banho de mar Pronto pra ser todo seu Vou amar demais Quero estar em paz Entre nós Só sexy Deus Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou, vou, vou Vou, 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 vou Segue-se e manjar Tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Quem eu amo vem me ver A noite vai ter lua cheia Olha a luna Tudo pode acontecer Vem lá Vem lá Vem lá Ai papá Pelo senhor Quero lembrar Que a luz da luna Vem do sol Ai papá Pelo senhor Quero lembrar Que a luz da luna Vem do sol Oh, 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 oh Que o menino dos meus olhos Nunca venha me abandonar Adeus, eu peço que chame a minha casa de alegria e muita paz Adeus, eu peço que você fique comigo e não me deixe mais minha vida Adeus, eu peço que pra dificuldade sempre encontre uma saída Adeus, eu peço pelos dias que teremos E as noites de paixão, amor Adeus, eu peço pelos filhos dos meus filhos e os filhos dos teus filhos Adeus, eu peço que a guerra não derrame o sangue dessa gente Inocente Adeus, eu peço que o mal pego terra e o bem se faça presente Adeus, eu peço um minuto mais de vida pra te dar E de coração inteiro me entregar Um minuto mais de vida pra te dar E de coração inteiro me entregar Um minuto mais de vida, amor Adeus, eu peço que se eu morrer que seja de amor Meu amor seja todo seu Iluminando a nossa paixão Todos os dias, adeus, eu peço que se eu morrer que seja de amor Meu amor seja todo seu Iluminando a nossa paixão Todos os dias, adeus, eu peço Pelos dias que teremos E as noites de paixão, amor Adeus, eu peço pelos filhos dos meus filhos e os filhos dos teus filhos Adeus, eu peço que a guerra não derrame o sangue dessa gente Inocente, adeus, eu peço que o mal pego terra e o bem se faça presente Adeus, eu peço um minuto mais de vida pra te dar E de coração inteiro me entregar Um minuto mais de vida pra te dar E de coração inteiro me entregar Um minuto mais de vida, amor Você, adeus, eu peço que se eu morrer que seja de amor Meu amor seja todo seu Iluminando a nossa paixão Todos os dias, adeus, eu peço E se eu morrer que seja de amor Meu amor seja todo seu Iluminando a nossa paixão Todos os dias, adeus, eu peço Que Deus ilumine todas essas noites românticas Que ilumine as nossas vidas, os corações apaixonados Que abençoe o nosso Brasil Que abençoe o nosso planeta Terra Planeta Terra, uma conta no colar de Deus Adeus, eu peço E se eu morrer que seja de amor Meu amor seja todo seu Iluminando a nossa paixão Todos os dias, adeus, eu peço E essa outra artista Essa mulher Que consegue transpor toda a sua energia E dedicar a sua vida também à arte Quero trazer minha querida Antônia Amorosa E no acorde 1 Voltinho Então... Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo, do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Estou nos braços, oh paz Pensamento e asco E vai buscar meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo, do mel O teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Olha, estar ao lado dessa linda menina Sergipe é uma terra de sorte Valtinho Aplausos pra Valtinho, gente Por favor Esse moreno tesudo maravilhoso Que nós amamos Com todo respeito Amor, eu tô sofrendo Saudade de você O tempo passa Eu morrendo Tô doida pra te ver Amor, não tô Vivendo Sossega no sertão Você é chuva É tempo Eu sou a plantação Olha só pra mim Veja como estou Depois do adeus É dura solidão Pelo amor de Deus Tem dó de eu A noite eu sonhei Você voltou pra mim Nas asas da asa branca E pousou aqui A noite eu sonhei Você voltou pra mim Você voltou pra mim Nas asas da asa branca E pousou aqui A nossa rainha Amorosa Grande rei Foi ele que deu essa voz Pra mim E pra você Amor, eu tô Sofrendo Saudade de você O tempo passa E eu morrendo Tô doida pra te ver Amor, não tô Vivendo Sou seca no sertão Você é chuva É tempo Eu sou a plantação Olha só pra mim Veja como estou Depois do adeus É dura, é dura solidão E pelo amor de Deus Tem dó de eu olhar Olha meu amor Veja como estou Depois do adeus É dura solidão Pelo amor de Deus Tem dó de eu A noite eu sonhei Você voltou pra mim Nas asas da asa branca E pousou aqui A noite eu sonhei Você voltou pra mim Nas asas da asa branca Nas asas da asa branca Nas asas da asa branca E pousou Pousou aqui Pousou aqui Obrigada Obrigada, Lili Quando eu te vi Andava tão Desprevenido Que nem ouvi Tocar o alarme De perigo E você foi Me conquistando Devagar Quando notei Já não tinha Como recuar E foi assim Que nos juntamos Distraídos Que no começo Tudo é muito Divertido Mas sempre tinha Um amigo Pra falar É Que o nosso amor Nunca foi feito Pra durar Por mais que eu Por mais que eu durme Eu não descanso Por mais que eu corra Eu não te alcanço Mas não tem jeito Eu não sei como recuar Desesperar Também não vou Não vou deixar você passar Como água escorrendo nos dedos Fluindo pra um outro lugar Ninguém pode negar Que o nosso amor É tudo Tudo que pode acontecer Com dois bigodos Não são tão poucas As arestas Pra parar É Mas é que a tua ausência É o que me dói No calcanhar Até os erros Já parecem Ter sentido Não sei Se eu traí Primeiro Ou fui traído Não te pedi Uma conduta Exemplar É Mas é que a tua ausência É o que me dói No calcanhar Por mais que eu durmo Eu não descanso Por mais que eu corra Eu não te alcanço Mas não tem jeito Eu não sei como Esperar Desesperar Também não vou Não vou deixar você passar Como água escorrendo nos dedos Fluindo pra um outro lugar Será Será Sempre será Que o nosso amor Não morrerá Depois que eu perdi o meu medo Não vou mais Te deixar Viva Viva Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Tens o cheiro da flor Vem que eu quero te dar Todo o meu grande amor Quando eu for embora Para bem distante E chegará a hora De dizer adeus Fica nos meus braços Só mais um instante Deixa os meus lábios Se unir aos teus Índia, levarei saudade Da felicidade Que você me deu e deu Índia, a tua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu par Meu parágua Essa é pra relembrar As nossas noites maravilhosas Noites lindas, românticas Cheias de luz De muita dança, de muita alegria E de muita paz Pra vocês, meus amores Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure E pra sempre te esqueça Posso fazer tua vontade Atender teu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade É lendo a carta Sentindo o perfume Não é mais que fazer Com esta dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata o ciúme O dia inteiro O dia inteiro Te odeio Te busco E te caço Mas em meus sonhos de noite Eu te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar Melhor sonhar Melhor sonhar na verdade Que amar na mentira Ainda ontem Chorei de saudade Melhor sonhar É lendo a carta Sentindo o perfume É mais que fazer Com esta dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata o ciúme Ou me mata o ciúme Vamos falar de nós Vamos falar de nós A gente teve um caso tão bonito E apesar de tudo E apesar de tudo De nos amarmos tanto Foi preciso Foi preciso Nos agredir Até esquecer Nossos momentos lindos Eu te feri Eu te feri Eu te feri Me magoar Pra entender Se estas coisas Não valem a pena Porque o amor Ele é feito De coisas pequenas A arte de se dar Vamos falar de nós Podemos 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 retirar alguns esprinhos Tentar recomeçar O que está gritando em nosso peito Dizer Tudo que a gente tem direito Até mesmo esgotar O brilho que está em nosso olhar Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos diz respeito Somente a Deus dou o direito De mostrar o caminho Pra nós Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi Aprendeste Amar Amor Vamos falar de nós Olhando um pro outro desarmados Não vamos dar a chance Para sorrisos falsos Ou aplausos Ou aplausos Para pessoas Que nos criticaram Eu nem ao menos Nem ao menos quis saber Nem ao menos quis saber Se eu caminharia sem você Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos diz respeito Somente a Deus Tão o direito Tão o direito Tão o direito De mostrar o caminho Pra nós 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 levamos Tantos anos Tantos anos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi Aprendeste Amar Amor Vamos Vamos falar De nós Vamos falar Vamos falar De nós Vamos falar de nós O que é que eu vou fazer? Se meu coração Se acostumou a bater No embalo do teu peito Se meus próprios pés Só sabem o teu caminho Não vou mais fugir Quando te encontrar Não dá pra esquecer Tudo o que passou Porque teu corpo no meu Virou tatuagem Já não sai de mim Porque só saudade Me diz o que fazer Pra você voltar Tô carente de você Faz amor comigo Deixa eu me render A esse teu amor Pantido Tô carente de você Faz amor comigo Deixa eu me render A esse teu amor Pantido O que é que eu vou fazer? Se meu coração Se acostumou a bater No embalo do teu peito Se meus próprios pés Só sabe o teu caminho Não vou mais fugir Quando te encontrar Quando te encontrar Não dá pra esquecer Tudo o que passou Porque teu corpo no meu Porque teu corpo no meu Deixa eu me render Deixa eu me render A esse teu amor Pantido Pantido Tô carente de você Faz amor comigo Deixa eu me render A esse teu amor Pantido Tô carente de você Faz amor comigo Deixa eu me render A esse teu amor Pantido 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 Ainda bem Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você Porque ninguém Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava Eu não dava Afim Até desacreditei De mim De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão 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 E quem diria que ao meu lado Você iria ficar, você veio pra ficar Você que me faz feliz, você que me faz cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado Tudo se transformou, agora você chegou Você que me faz feliz, você que me faz cantar Assim É, ainda bem Muito obrigado, boa noite, um prazer enorme estar aqui com vocês e com ela A honra é minha, a gente pode acreditar Vamos cantar Canta uma canção bonita Falando da vida em ré maior Canta uma canção daquela De filosofia e mundo bem melhor Canta uma canção que aguente Essa paulada e a gente bate o pé no chão Canta uma canção daquela Pula da janela Bate o pé no chão Sem o compromisso estreito De falar perfeito Coerente ou não Sem o verso estilizado O verso emocionado Bate o pé no chão Canto que não silencia É onde principia a intuição Nasce uma canção Canto uma canção Canto uma canção bonita Falando da vida em ré maior Canto uma canção daquela De filosofia do mundo bem melhor Canto uma canção Canto uma canção que aguente Canto uma canção Sim, o verso estilizado, o verso emocionado Bate o pé no chão Obrigado, Osvaldo. Prazer muito grande. Você que não conhecia Lenin Raul, está conhecendo agora em carne e osso. Estou conhecendo já há uma hora e pouco, estava sentado na plateia te vendo. Muito obrigada pela tua presença. Um imenso prazer sempre cantar com os colegas que estão por aí, espalhando alegria para o mundo. Muito obrigada. Obrigado.